Oi, gente! Olá! E eu sou a Diego! Sou os do Brogui das Mães e no vídeo de hoje vamos tentar fazer tie-dye nas unhas! Sim, porque como vocês sabem, nós estamos muito no clima de tie-dye, não é mesmo? Ainda que eu vou tentar tie-dye pra todos os cantos aqui, gente, sem brincadeira! Sim, ó, e vai ter mais tie-dye aqui no canal, então se você gosta, ou continuar assistindo aqui no canal, não perde nenhum dia de vídeo, não é mesmo? Isso mesmo! Tá, então bora começar a direita. Como que nós vamos fazer? Então, o primeiro passo é que a gente vai passar esmalte branco, né, nas unhas? É, porque assim, é que nem maquiagem, se você colocar branco embaixo, depois você vem colorido, ele fica mais vibrante, né? É, isso. Daí eu vou mostrar aqui pra vocês, gente, umas técnicas que eu vi aqui na internet. Então, enquanto isso, eu vou passando aqui, ó, uma ou duas camadas, será aí, Gera? Talvez uma vai ficar meio manchada. Vou passar pra ver, vou passando aqui, aí vocês olham aqui a técnica que a gente falou aqui pra vocês verem. Gente, eu achei um assim, olha, que a pessoa foi fazendo com um pincelzinho, sabe? Foi fazendo um espiralzinho pra formar que nem esse daqui, assim, da tie-dye, quando a gente faz aquela técnica espiral. E também eu vi esse, olha, que a pessoa pega uma esponjinha, cada hora ela vem com uma esponjinha de uma cor diferente e sai esponjando. Tem esse, que, né, pinga o esmalte aqui, ó, vai pingando assim do lado, depois vem com um palitinho e puxa todas as cores. E esse é igual o primeiro, que faz o espiralzinho. E também, gente, tem um que a gente viu lá no Instagram da Dylos, eles pegaram uma esponjinha, de cozinha mesmo, sabe? É, assim, pega já uma esponja, faz o tamanho da unha, já coloca todas as cores ali, né, e sai esponjando na unha inteira. Também eu tava pensando em uma técnica assim, mas não sei se daria certo, né, sabe? De pingar todas as cores na unha, daí vem com alguma coisa, tipo, plástico assim, e aperta, meio que esmaga, sabe? Pra ver se as cores sempre precisam. Não sei se daria certo. Esmaga ou esmaga? Mas, gente, vamos pensar aqui enquanto a gente pinta de branco pra ver qual dessas técnicas a gente vai usar aqui. Já postamos duas camadas do esmalte branco na unha, né? E bora começar aqui a arte, então, hein, gente? Mas qual técnica você vai usar? Gente, eu vou fazer a técnica, sabe, da esponja que a Diana falou? Só que tem um problema no meu, porque se fizer a esponja, tipo assim, quadrada, no tamanho da minha unha, eu vou ter que fazer, tipo assim, acho que todos iguais. Mas eu quero que ele fique, tipo, tudo misturado. Aí você vai fazer igual esse, né, Mara? Esse é a esponjinha. Ah, isso, isso, é. Então ela vai fazer dessa técnica que eu mostrei pra vocês. É, que é da esponja pequenininha, porque daí eu posso pegar a pequena e cada hora fazendo um lugar diferente na minha unha, sabe? Porque ela é comprida, né? Se fizer só um cortado, acho que não vai dar. Então eu vou fazer assim, com essas cores, ó, eu vou fazer azul, rosa e amarelo. Vou usar essas três cores, porque se eu juntar, ó, o rosa com roxo, o rosa com azul, vira roxo? Aí se eu juntar, é, que coisa mesmo? Azul com amarelo? Ah, é, vira verde. Então eu vou ter cinco tons na minha unha. E o seu, Gera? Não, tem mais um. O rosa com amarelo, acho que faz um laranja também, né? Eu acho que é, porque meu cabelo onde tava rosa, ficou laranja. É, mas não sei se você tem que ver, o cabelo da Gera tá diferente. Como então, ó, não corre? Passei amarelo em tudo e olha, onde tava azul, ficou verde. Onde tava cinza, ficou amarelo. E onde tava rosa, ficou laranja. É muito legal esse negócio de cores, né, gente? E eu vou fazer essa técnica aqui, gente Em uma unha Oxi, o câmera quase caiu, gente Ele tá tudo Cuidado, amor Vocês estão na mão do Xerolinda Cuidado aí Cala com a sensura Então eu pensei em fazer essa técnica aí Em uma unha E nas outras eu vou fazer da esponja Só que pra ficar diferente da Mara Acho que eu vou fazer já todas as cores de uma vez Numa esponja, sabe? Olha, agora eu só não sei Qual o tamanho que tem que cortar minha esponja, hein? Que senão, Diora? Ai, pode ser bem pequenininha, né? Gente, a Diora tem muita experiência com unha Porque ela sempre fazia minhas unhas, né? Ixi, mano, vai Fala isso, vai E tá aí da primeira vez, gente? Eu nunca fiz Ela é uma muito boa manicure, ela Que tamanho estranho Ah, e aqui eu não posso falar muito pequeno Porque a unha da Mara é grande É, ela tá bem comprida, né, gente? Você viu o tamanho? Ah, mas vai um quadradinho aí na sorte Aqui assim, ó Ah, quadradinho ou você prefere comprido Pra você ter onde segurar? É que você pode deixar compridinho Pra você segurar e fazer Ou você pode deixar um quadradinho Pra segurar aqui Ah, não, pode ter onde eu segurar Onde eu segurar Mas que tamanho? Aqui é sorte, queridinho Ó, então eu vou cortar aqui E, gente, eu tava procurando um pincel Pra fazer esse daqui, ó O mais pequenininho que eu achei É esse daqui Eu tinha esse de fazer a unha Mas sumiu Eu não sei onde vai parar Eu vou tentar fazer com esse daqui Olha, acho que esse tamanho Tá legal, né, Leandro? Tá, tá, tá Ó, gente, eu vou cortar Desse tamanho, então, três quadradinhos Eu acho que eu tinha que pingar Um esmalte em algum lugar Pra pegar um plastiquinho Ah, ele não Pega um esmalte também Ah, o meu não precisa Não, o meu não precisa, não Daí a gente faz assim A gente pega o esmalte Olha, pera Eu tinha pego esse verde Mas tô achando que esse vai ficar mais legal Você não acha? Esse verde é mais legal Mas tem que esse daqui Da mesma coleção, né Não tem problema Não sair um da coleção? Tem problema não? Ah, não sei Olha, a gente pega aqui, ó O pincel Nossa Aí a gente passa aqui Aí é bom não passar muito pouco, né Aí a gente vem aqui na unha E dá uma esponjada em algum lugar Uau! Aí se ficar muito fraco Depois a gente vem com a segunda camada E agora vamos vim com Azul, azul Gente, como que eu faço um círculo aqui na sorte? Olha, agora vamos vim com o azul Gente, eu fiz coisa errada O que você tá fazendo diálogo Esse já é no início? Eu ia fazer essa unha nessa daqui E eu fiz no dedão Onde eu boto isso aqui agora? Vou fazer no dedão Se fica legal eu faço no outro também Vou fazer aqui deste lado Vamos ver como é que vai ficar A gente tem que ir misturando aqui o azul com o rosa Ai, ela não se mistura Só com... Pera, aí volta aqui com o rosa Eu acho que eu tinha que ter feito mais aberto Gente, olhando aqui Eu acho que eu não vou conseguir colocar todas essas cores Então eu vou diminuir Vou tirar aqui o amarelo Aí vou ver se entra três ou quatro pelo menos Agora vou no laranja Agora parece que ele não tá se misturando tanto assim, sabe? E eu percebi que se eu ficar tipo assim Esponjando muitas vezes Ele começa a sair de baixo Então vou fazer assim de pouquinho em pouquinho Aí na segunda camada eu tento dar mais uma esponjada Pra ver se ele se mistura melhor Pô, mas de longe ele tá pra ver não, tá? Mas vamos tentando fazer nesse mesmo esquema Aqui em todas as unhas Olha gente, terminei aqui a primeira camada E ficou assim, olha O que vocês estão achando? Ai, eu tô gostando Eu tô achando assim Que começou mal E chegou no dedinho Começou a ficar mais bonita, sabe? Então acho que eu tô começando a pegar o jeito Escavou o pincel Você tá fazendo isso Não, quando isso acontece com os pincéis Eu pego com cola quente e colo, sabe? Porque acontece isso normalmente, né? Gente, agora vou na terceira cor E eu não sei dizer O que isso aqui tá virando, sinceramente Gente, eu achei que essa cor não tá aparecendo bem aqui Acho que eu vou no roxo agora, hein? Parece que o rosa com o laranja ficou muito parecido Tá aqui agora Minha terceira cor vai ser o roxo Ah, acho que não gostei muito desse roxo Não sei, parece que ele ficou muito mais escuro que as outras cores Aqui roxo geralmente é mais escuro mesmo, né? Mas tá bonito Ai, gente, olha aqui que círculo pequeno Tá certo isso, produção? Ah, não, isso aqui era pra fora mesmo, gente Eu tô indo pro lado errado Hum, eu não tô conseguindo aciocinar Eu tô me perdendo nessa espiral A hora que eu já bati, eu já pensei Gente, isso aí tá muito escuro Ah, vou continuar assim mesmo Eu não entendi que aconteceu que não Vai, vamos ver no que vai dar Ó, gente, eu vou aqui pra minha segunda camada Vou começar aqui com o dedão tudo de novo Tá aí? Agora tá mais fácil Só a gente esponjar onde já tá, ó Vou ver se consigo consertar esse amarelo Mas é só a gente repetir aqui E ir esponjando em cima das mesmas cores Gente, agora eu vou no rosa Mas não vou conseguir começar lá de dentro, sabe? Mas aqui ficou um espacinho Será que ia ficar estranho se eu passar aqui um pouquinho no rosa? Não sei, acho que não fez sentido Se ele tinha que passar outra cor E agora eu vou passar o rosa aqui, ó Na onde sobrou espaço E acho que eu vou completar aqui já tudo Gente, já que eu errei o dedo Esse daqui era pra fazer nesse e foi aqui Aqui eu vou tentar fazer Aquele que eu falei de passar os esmaltes E dar uma esmagada pra ver Mas na verdade não vai funcionar Mas eu vou tentar Porque eu sou diária, eu gosto de testar as coisas E eu acho que tem que pingar bastante Fazer meio que bagunça mesmo E depois limpar Porque senão eu imagino que Senão não vai pegar em tudo, hein? Qual a chance disso dar ruim? Socorro! Boa, Jeruzice! Ai, não sei Vou tentar apertar pra ver o que acontece Ai, sai Sai, 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 sai E aí, o que vocês acharam? Deixa eu limpar em volta E ficou assim, gente O que vocês acharam? Achei que ficou melhor do que eu esperava Eu também, Jair Eu achava que essa técnica não ia dar certo Pelo esmagamento Mas ficou muito bonita Pelo esmagamento? Sério Ficou um teclado legal, não ficou? É Nossa, sério Nossa, tô surpreendida Gostar Gente, a minha Eu já passei duas camadas Da esponjada E aí, tipo Ela ficou o resultado assim, ó Aí dá pra ver que ela tá cheia de bolinha, não tá? Mas depois que secar A gente vai passar aquela camada de esta brilho Ela vai, tipo Tirar essa parte E vai dar mais uma É, como fala? Misturada E vai ficar mais, tipo Degrade assim, sabe? Só que pra fazer isso Tem que esperar secar bem o esmalte Então enquanto seca aqui Já vou passando branco nessa outra mão E agora essas três unhas Que eu vou fazer aqui com a esponja Gente, eu escolhi essas outras cores Pra ela ficar diferente Daí eu queria virar cada um de um jeito Só que eu tinha que decorar aqui Esse foi aqui E esse foi aqui Pra não ficar tudo igual Daí depois eu vou esquecer, né? E agora isso daqui Pera, assim 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 Aqui ficou mais o roxo e o rosa Mas daí fica legal que fica diferente Que nem tie-dye, né gente? Nunca fica tudo igual Gente, já passei duas camadas da esponja E também já passei extra brilho em todos E ficou assim Daí agora eu vou fazer a outra mão Pra ficar igualzinha E gente, eu sei que ficou assim Bem pá Minha unha parece que não tá nem passando Pra onde olhar, né? Mas é que eu queria testar Todas as técnicas aqui com vocês Eu vou fazer uma técnica em cada dedo Sério É, eu me empolgo Na verdade, se eu deixasse Eu ia fazer uma em cada Mas eu escolhi só três técnicas Aqui, olha Pra fazer com esse trem Ai, gente, eu escolhi só uma Porque já é muito difícil Estar uma Mas agora eu vou começar a segunda Olha, gente, terminei minhas unhas Agora eu vou finalizar com esse extra brilho Gente, agora eu vou passar o extra brilho aqui na segunda mão Mas vem ver aqui a diferença Eu vou mostrar pra vocês, ó Principalmente esse esponjado Vocês conseguem ver? Esse lado não passou extra brilho Esse lado já passei, ó Dá um acabamento muito bonito nas unhas É, fica uma textura bem diferente Isso, e toda vez que a gente passar esmalte nas unhas A gente gosta de passar esse extra brilho Porque ele dá um acabamento muito perfeito E fora que ele ajuda a durar mais Eu sinto que dura mais tempo o esmalte Não é público, tá, gente? É dica de amiga Dica de amiga Sempre vocês perguntam, vê no Instagram Isso, né? É isso Mas então, amor, já passei na minha também Estou esperando se acabar Pra tirar esses cantinhos borrados E aí, gente, enquanto isso Eu estava aqui pesquisando Sobre o que significa, assim Tipo assim, a palavra tie-dye, né? E aí no Google diz Que significa amarrar e tingir Então se você pensa Tu não, achei que ia amarrar a unha Então não é bem o tie-dye na unha Porque não tem como a gente amarrar as unhas Mas tipo assim O que a gente quis fazer nesse vídeo, sabe? É tipo, reproduzir a camiseta Nas nossas unhas Tipo assim, sabe? Depois a gente tá fazendo assim As unhas estilo tie-dye Que é inspirada Na camiseta do nosso tie-dye Que não é essa viscunha, né? Mas deixa eu amarra a unha Seria engraçado, né? A gente não precisa Você amarra a unha assim Daí você vai pinta Depois você tira a mão Terminamos E gente, o dedão desse lado Foi o cheiro que fez pra mim E o resultado final ficou assim E a minha ficou assim Coloca aqui nos comentários Qual técnica vocês mais gostaram E qual vocês fariam Isso mesmo E um super beijo para todo mundo E até o próximo vídeo Tchau Tchau